Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que acompanham 3 Minutos de Esporte, com o Vanderlei Correia, sempre um prazer, uma honra, toda segunda, quarta e sexta aqui para falar de futebol. Eu estou aqui ao lado do Robson Ramos, que a gente vai falar... Primeiro que o Robson está com uma cara de sono. Estou achando que você estava no Morumbi outra noite, Robson. Eu lembro que você estava amado, rapaz. Você vai recordar muito cedo que pega a gente, mas estamos aqui. Está certo. Estamos preparados. Vamos começar falando rapidamente, tem um jogo de Copa do Brasil nesta quarta-feira. O Cruzeiro Internacional. Grande jogo. O jogo no Mineirão hoje. O jogo no Mineirão. O Cruzeiro precisou se recuperar muito, cara. Só sobrou praticamente a Copa do Brasil, porque no Brasileirão ele está muito longe. E o Mano colocou o cargo à disposição. O Cruzeiro não consegue ganhar, não consegue repetir as atuações do começo do ano. Eu sempre lembro aqui do Cruzeiro que eu falei que era favorito ao título brasileiro. Olha isso. Para aquele momento, que era só um momento de palpites, o Cruzeiro não tinha perdido nem um jogo no ano. Depois começou a perder, a jogar mal, a empatar demais. E foi decaindo na própria Libertadores da América. Acho que na última rodada da primeira fase ele já começou a decair, o time não virou mais. Aí saiu com o River nos pênaltis, não fez uma grande partida, como não fez o clássico contra o Atlético no domingo. Quer dizer, está tudo muito difícil para o Cruzeiro aí. Eu estou achando que mesmo no Mineirão o Inter vai levar alguma vantagem, se bobear o empate, para decidir em casa no dia 4 de setembro. É a última chance que o Cruzeiro tem de ganhar alguma coisa esse ano. Sim. Ganhou o campeonato Mineiro. Ganhou o campeonato Mineiro. Bom, vamos lá. No momento em que ainda estava bem. Verdade. No momento em que não perdia para ninguém. No momento em que estava bem. Vamos aguardar o que acontece, tem Corinthians e Goiás hoje também, jogo atrasado. Corinthians e Goiás repondo aquele jogo que não foi realizado, agora não me lembro a rodada mais, mas foi quando o Corinthians teve um compromisso pela Copa Sul-Americana. E aí acabou não jogando com o Goiás, hoje acontece o jogo. E hoje é aquele jogo que o Corinthians estava esperando para ver se o time cola mais na parte de cima, porque com o jogo a menos ele chegou a 20 pontos. Ele pode chegar a 23 hoje vencendo o Goiás e aí passar o Atlético Mineiro, passar o São Paulo, ficar naquela posição confortável ali de um quarto lugar logo atrás do Flamengo. Você vê o Corinthians sem muito alarde e está aí. Pois é. Mas melhorou o seu nível de jogo. É, mas naquele jeito, né? Naquele mesmo jeito. O esquema é o mesmo. Não tem muita novidade. Mas digamos que resolva um pouco mais rápido as coisas, né? Ô, Robson Ramos, São Paulo vai ser campeão brasileiro? Tem chance. Ó, ó, ó. Não, mas tem chance porque a gente está na décima... Terceira, vai para a décima quarta. Terceira vai entrar na décima quarta rodada. Se você for ver bem, é um começo de campeonato ainda. Mas dá tempo do time, com todos esses jogadores que chegaram, se entrosar. É, é muito complicado. Acho que até o Kuka não se entrosou ainda com o time. É, pois é. É muito complicado comparar. Mas em 2008, o São Paulo virou o turno e ainda faltam cinco rodadas para virar o turno. Virou o turno em 2008, 11 pontos atrás do Bremio, que era o líder. E terminou campeão. Fez uma campanha de recuperação, dez vitórias seguidas, se não me engano. Terminou campeão na última rodada. Com os acréscimos aí do Daniel Alves, que eu acho que é um jogador que tem estrela. Você acha que vai ser atacante? Já está sobrando na lateral. Na verdade, é da meia para o ataque. Mas eu acho que ele vai jogar de lateral. E eu escalaria de lateral. Apesar de saber que ele pode render na meia. Só para ser um advogado do diabo aqui, o São Paulinho se calibrava comigo. O São Paulo trouxe Rivaldo. Não fez muita festa, mas o Rivaldo era campeão mundial. Fez uma festa danada para o Luiz Fabiano. Sim. Virou nada também. É. O Luiz Fabiano disputou o título da Sul-Americana, mas não jogou a última partida porque foi expulso. Foi expulso. Ele era bom de ser expulso. Nossa! É uma das suas especialidades dele. Trouxe o Pato aqui para tacolar e até agora está na Patópolis ainda. Mas eu acho que o Pato tem uma questão com o posicionamento do Kuka em relação a ele no time. Ele não joga para mim em uma posição que o favorece para ajudar o time melhor do que ele pode. Ele deveria jogar atrás do centro-avante ali, fazendo aquela espécie de ponta de lança, eventualmente entrando na área. Ele precisa de mais mobilidade também. Estou achando o Pato, até pela capacidade normal que ele tem, bastante lento. Ele precisa melhorar um pouquinho a velocidade. Bom, enfim, nessa história toda vai sobrar para o Hudson, né? Pelo jeito, sim. Aquele que disse para o Maurício, olha, não me coloca de lateral não, que eu prefiro ser volante. Ah, é? Então tá, você espera aí. Robson Ramos, boa sorte para o Daniel. Acho que é futebol brasileiro ganha com isso, um jogador desse. Tomara que não tenha contusão, essas coisas, porque muda, né? A Itália. O clima muda uma série. Ele tem 36 anos. Ele termina a Copa América como o melhor jogador da Copa, como o melhor jogador da seleção brasileira. Agora, mesmo isso não garante, porque o que você falou, a idade avançada, o ritmo puxado de treino. A contusão demora demais, a recuperação. Pode ter lá um pulo muscular e aí desfocar o time do São Paulo, mas no primeiro momento acho que a gente tem que observar com bastante atenção. Não é só um bom jogador, é um cara que tem boas discussões, trava boas discussões a respeito do futebol. Ele é muito preocupado com o esporte, ele é muito preocupado com o conhecimento, ele é muito preocupado com os níveis diferentes de Brasil e Europa. Enfim, ele vai ajudar. Comparando com a Fórmula 1, eu estou achando que deram uma McLaren para o Kuka, viu? Não sei se o Kuka vai ser o Hamilton ou se ele vai ser o Massa. Cara, eu gosto do Kuka, mas eu tenho receio de que ele trabalhe daquele jeito assim. Ah, hoje eu vou pôr no banco, ele não vai falar nada, porque ele quer pôr no banco, entendeu? Então tá bom, vamos ver. Se ele for assim, ele não vai ser por muito tempo. Não, não vai ser por muito tempo. Forte abraço para você e até a próxima. Com você também, mandando aí. Tchau, tchau.